Fala aí galera, beleza? Tô com mais um vídeo pra vocês e galera, hoje eu quero estar dando uma notícia e a outra, outra notícia. Bom, a primeira notícia que eu quero falar pra vocês é que é o seguinte, eu não tô passando vídeo, por quê? Porque eu tô dando umas olhadinhas aí no meu Paypal e eu criei um Paypal agora, né? Porque eu achei que eu poderia melhorar o áudio do canal e as coisas assim, comprando microfone novo, headset novo e tal, assim vai, né? Eu acho que eu ia melhorar bastante ganhando dinheiro com o YouTube, né? Da minha network, com o Paypal, ok? Então eu tava criando ele e tal, e eu tenho que receber um e-mail a dois dias e tal, é muito complicado, por isso eu não tava tendo vídeo e tal. E o segundo agora é que acabou de sair a 0.14, eu tô com a charlog dela aqui, a pessoa vai falar, ah, esse é um vídeo só falando que ele não vai trazer mais vídeo. Não, eu vou trazer vídeos assim, amanhã já vai tá tudo normal, ok? Bom, aqui estamos com a charlog deles, né? Da 0.14, aqui teremos os caldeirões, as conquistas, mafas, droppers, dispensadores e tal, né? Vocês podem tá aí, o link que vai tá no próximo vídeo aí pra vocês terem dando uma olhadinha. E é nóis galera, é isso, a charlog tá aí, quando sair o APK eu vou trazer aí pra vocês, falou, fui, bye!